O Fatomaringá.com fala ao vivo aqui do Teatro Calil Haddad, onde nesta quarta-feira começou a Festa Literária Internacional de Maringá. Esta é a 11ª edição e desta vez a Festa Literária Internacional acontece aqui no Teatro Calil Haddad, que fica aqui nas proximidades do Horto Florestal, na Zona 5. E como você pode ver, aqui do lado de fora foi posicionado o circo tradicional, o circo que é colocado aqui onde tem as apresentações, as contações de história. E também você pode ver que tem aqui algumas estruturas onde acontecem outras atividades, como exposições de livros. Lá dentro do teatro, no auditório principal do teatro, está o auditório Sertões, onde acontecem as apresentações mais importantes, como a de hoje à noite, que verá a multiartista Zezé Mota. É o grande destaque desta Festa Literária Internacional. E também tem o auditório Capitu, que também está lá no Museu Eliton Borba, no primeiro andar do Calil Haddad. A movimentação aqui ainda não é muito grande, agora pela manhã aconteceu a abertura. Como você pode ver aí, tem muitas crianças que aos poucos vão chegando. São as crianças das escolas municipais e também de outras escolas que vêm para prestigiar e para ter oportunidade de ouvir as contações de história, de encontrar escritores e de participar de todas as atividades que a Festa Literária Internacional de Maringá proporciona. Oi, professora. Um minutinho para fazer um clique, né? Vocês são de qual escola? Nós somos da Escola Municipal Doutor Prudente de Moraes. Aqui de Maringá mesmo? Não, de Pai Sandu. E como que foi a visita aqui na Flim? Já deu para ver alguma coisa? Sim, foi maravilhosa. Eu estou muito feliz, muito satisfeita, porque saiu com o dever, a missão cumprida. Deixa eu ver com essa criançada. E aí, gostaram da Flim? Eu gostei! O que vocês viram de mais legal? Conta para mim. Muita cultura. Muita cultura. Qual foi a história que contaram para vocês? Qual era o nome mesmo? A história do Pum. Do Pum. Conta para mim a história do Pum, você lembra? Ah, eu não vou lembrar não. Você lembra da história? Sim, era o Pum, o Chulé e o Piriri. E o que eles faziam lá? Ah, eles iam numa casa e eles saíram do jardim e foram para o outro jardim. Eu não entendi um pouco da história. Comeram alguma coisa? O que mais? Comeram pizza? Comeram pizza. Comeram pizza. Deixaram nem a família comer o resto, porque eles comeu tudo. Eles participaram de tudo. E agora vocês estão com fome? Sim. Então vamos comer um pouquinho também e aproveite a Flynn. Depois da história eu boto uma fominha, né? É, vamos lá. Foi muito legal. Vocês vão voltar de novo aqui para ver a Flynn? Sim. Eu vou voltar com a minha família. Eu vou vir com o meu pai e minha mãe. E você vai trazer mais alunos ainda, professora? São só essas duas turmas. São as minhas turmas do quarto e quinto ano, manhã e tarde. Mas fica o convite para eles voltarem aqui com a família. Porque vale muito a pena. É cultura. Samária. Samária do quê? Brito. Obrigada. Por nada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau! 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 Então, para nós está sendo uma experiência maravilhosa você fazer um evento dentro do Templo da Cultura Maringaense, que é o Teatro Calil Haddad, nosso principal referência, nosso principal equipamento cultural e falando também, provavelmente, nosso principal evento artístico cultural, que é a Flynn, a Festa Literária Internacional de Maringá. Então, assim, unir os dois. A gente projetou, planejou para que acontecesse tudo aqui nos arredores e dentro do Teatro Calil Haddad. E está sendo uma surpresa muito grata. Nós abrimos a feira há poucos minutos, né? Há pouco mais de uma hora. E, assim, já com muita gente circulando, a festa acontecendo, né? E isso está sendo maravilhoso. A gente espera que esteja assim ou daí para melhor até o dia 15, né? Que toda a população de Maringá, toda a região, possa vir para este diáfrio. E é exatamente disso que a gente ia dizer, né? Que você que não pôde vir nesta manhã aqui na abertura, saiba que até o dia 15 nós vamos ter a Festa Literária Internacional aqui no Teatro Calil Haddad. Não só aqui no interior, mas também lá do lado de fora. Nós vimos que lá do lado de fora tem o circo, tem a área de gastronomia, tem também até uma UTI móvel, ou seja, estão ali os boxes também, né? Dos expositores de livro. E depois aqui dentro a gente tem os auditórios e uma programação muito ampla. A gente tem uma estrutura maravilhosa, né? Toda a estrutura necessária para que aconteça o grande evento que a FLIM merece ser, né? Então, assim, como você disse, nós temos ali uma área de gastronomia, onde vão ter os food trucks, a gente tem o círculo literário, que é onde acontecem as apresentações teatrais, as contações de história, algumas apresentações musicais. Temos mais dois grandes auditórios, um a gente chama de Auditório Sertões, onde as grandes personalidades passam por ali, e também no Auditório Capitu, um auditório um pouco menor, onde acontece mesa, bate-papo, enfim, são muitos. Temos o Espaço Bibliotecas, que também acontece uma série de atividades, contações de história, e dentro de outros estandes também, como o estande da Secretaria de Educação do município, o estande da UEM, onde o pessoal também faz uma ação, uma programação paralela, enfim, é muito rico. Acho que não dá para perder essa oportunidade de vivenciar essa 11ª edição da Festa Literária Internacional de Maringá. Do dia 11, hoje, até o dia 15, sempre das 9 da manhã às 9 da noite. Às vezes a noite passa até um pouquinho. E por falar em Auditório Sertões, hoje à noite a gente sabe, temos um programa muito especial que vai acontecer lá, e talvez seja a estrela maior dessa 11ª edição. Nós temos o privilégio de uma feira literária trazer um dos nomes mais significativos da cultura brasileira, uma multiartista que é a Zezé Mota. Zezé Mota, atriz, escritora, cantora, enfim, multiartista em todos os sentidos, e a gente trazendo ela nessa edição, ela é uma das principais artistas da feira, mas assim, a gente tem uma programação muito intensa, escritores mais renomados, escritores representativos das letras brasileiras, internacionais, então tem para todos os gostos. Literatura para criança, literatura para jovem, para adulto, para idoso, para tudo. Vamos lembrar, então, o encontro hoje com a Zezé Mota acontece? Às 20h30, no Auditório Sertões, aqui no Teatro Calio Haddad, no espaço da FLIM 2024. Muito bem. E o fatomaringá.com vai acompanhar as atividades aqui, a programação da 11ª edição da Festa Literária Internacional de Maringá. José Carlos Leonel, Ligiane Ciola e Francisco Pinheiro, superintendente da Secretaria Municipal de Cultura, para o fatomaringá.com. Legenda Adriana Zanotto